De repente, como tempestade, vem uma vontade louca de mergulhar Ao infinito, no precipício, do que eu não posso explicar A lua vai de fundo cheia, e paz fica cheia também Muito caliente, semeia meu corpo vestido de nada Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba Meus poros expulsam água de desejo O cheiro, o cheiro, o cheiro que quero dar Pegue o balde logo, pegue a bacia E os corações eu vou transportar Pegue o balde logo, pegue a bacia E os corações Pegue o balde logo, pegue a bacia E os corações eu vou transportar Pegue o balde logo, pegue a bacia E os corações É tanto amor que alucina E dissemina no meu cantar É tanto amor que alucina E dissemina no meu cantar Pegue o balde logo, pegue a bacia E os corações Pegue o balde logo Pegue a bacia E os corações Pegue o balde logo Pegue a bacia E os corações Pegue o balde logo Pegue a bacia E os corações Pegue o balde logo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Pegue a bacia e os corações que eu vou transportar Obrigada!